Fala galerinha do YouTube, tô aqui em mais um vídeo do canal, desta vez pra jogar de Lux Support, né, que é um vídeo que vocês pedem bastante, se eu não me engano. E nesse game aqui, galera, como eu tenho um Vayne, um Akali, um Jax e um Darius, que são literalmente 4 campeões full dano, AD e AP, a Vayne e o Jax e o Darius AD, a Akali e a P, junto com um pouquinho do Jax e o meu, eu acho que nesse game aqui é mais coerente fazer Lux Peel, tá? Porque meu time não precisa de dano, tem 4 campeões que dão full dano, e lá tem Brown, Sete e Graves, que são campeões que buildam vida, além de ser afim de dano, shield, etc. Então, eu acho que a ser afim de full AP, a ser afim não, a Lux, a Lux full AP aqui não é muito eficiente, porque tem muito, eu não ia dar dano igual, né, eu não preciso de dano, eu preciso que meu time fique vivo pra eles darem dano. Então, eu acho que, dá pra gente dar em verde aqui, eu acho que Lux Peel aqui é melhor. A build que eu faço pra Lux Peel, gente, tá? É uma build Peel, tem a build full Peel, que é de aqua fluxo, turíbulo, aqua harmônico, mas tem a build que eu faço, que é basicamente eco de Luden, ou seja, você começa com o item de AP, depois aqua fluxo e depois Rabadon, e daí você fecha nessa brincadeira, porque você vai ter dano, base, que é o que você usa pra jogar de Lux Support, não faz sentido ser, na minha visão, né, uma build full Peel, porque tipo assim, pô, não pega Lux, né, amigão? Então, eu pego o Lux pra aproveitar dando base, então eu upo o E e faço eco de Luden. Depois que eu paro de upar o E e pego o eco de Luden, eu começo a upar o W, então eu não upo o Q, e eu faço aqua fluxo, então eu misturo a build Peel com a build AP, é a build de APU. Eu já consegui prender aqui o Brown, já ficou bem low, eu queria vir de Ignite nessa matchup aqui, mas como eu quero estar de barreira, e eu também não sei se eu vou conseguir matar um Lucian Brown na lane, mas é uma ideia também, jogar de Ignite pra Lux. Mas aqui no mais eu quero dar poke mesmo, com ataque básico, com E, com Q, e aproveitar do range a mais que eu tenho contra o Lucian e contra o Brown, né. Tá bom, tamo bem. A Bane pega a fruta ali, eu tô full tudo, e o Brown e o Lucian tão low. Tá, tentar acertar um Bind aqui que eu acho que eu consigo tirar mais coisas deles. Ó, peguei ali o Lucian. Tá, matamos. Acho que ele morre também. Maravilhoso, boa. É isso, mano. Eu tô conseguindo acertar os Binds, né, mano. Então a gente tá ganhando a lane. Eu tô aproveitando mais o dano base da Lux mesmo, a RGAME que é alto. Ela tem uma utilidade muito alta, a RGAME também. Conseguimos matar os dois aqui, a gente vai em base agora, vem, não dá o Benão. E eu já tenho uma parte do Eco... Ah, a Binds tá aqui, ó. Eco Dilúdo, Eco Flux, Rabadon, depois Pio. Eu acho que essa Binds aqui, inclusive, ela é uma das melhores, assim, pra você usar na Lux Support, porque ela mistura as duas, então ela é melhor em mais jogos, porque aí você enquadra o Pio e o AP também. Build a Pio. Muito bonzinho esse nome. Quem deu? Tygon LOL. Dá dor de nomes. Continua acreditando. Hum, quase. Tá bom. Tá, consegui esperar ele entrar no meu E pra usar. Morreu também, nice. Vocês viram que eu dei o meu E e eu esperei ele passar pelo meu E pra reativar? Você não precisa reativar a Insta, eu tava meio que bloqueando o caminho dele ali. Completei, nice. Peguei. Boa. Ai, Serafine. Pentakill. Ai, mata, mata, mata. Ah! Matou, glória a Deus. Nossa, velho. Nossa, a Serafine salvou a play aqui, velho. Nossa, vocês viram o ult dela? Linda, jogou muito. Tá, então agora eu fechei o Echo de Luden. É, não é comum você fechar tão cedo assim. Eu nem vou terminar de Pauê ainda, então eu vou terminar de Pauê. Depois você upa o W e faz Pio. Como, tá gente, nesse game aqui, por mais que a build de Pio faça mais sentido, como eu saí na frente, como eu tô com o Echo de Luden aos 3 min de game, você poderia tranquilamente fazer a build full AP, porque quando você sai na frente, você buildar a dano é melhor. Então aqui eu poderia facilmente ir pra build AP, tá? Mas eu acho que a Pio vai ser melhor, independente. Porque eu tô muito forte, velho. Peraí, se eu pegar esse cara aqui, ele morre não? Mas aí eu não pego ele, né? Se eu pegar ele em mais um Bind, eu acho que ele morre, mano. Seguei. Bombei. É, mano, o dano base da Lux é muito alto em game, velho. Não tem como. Eu tô de Aere, mas... É, então, foi o que eu falei aqui no chat agora. Você também pode usar o Eletrocutata. Mas eu acho que o Aere, ele é melhor na lane phase e pro jogo também, depois, quando você estiver fazendo Pio. Mas você pode usar o Eletrocutata sem problema nenhum, é muito bom. Mas eu não sei se vocês viram na lane, ainda dava muito ataque básico, muito pouco, que o Eletrocutata não funcionaria, né? Mas você pode usar tranquilamente. Se você dá Q, Hit e E, dá muito dano. Peguei ali a Kali, sei lá o que essa Kali fez. Tá, vamos base. E agora eu já vou fazer a minha bota de CDR aqui. E vamos ir pro Arauto, porque o Bind vai morrer ali. Nossa, o jogo tava tão ganhozinho. Matei, nice. O Aere matou, tá vendo? O Aere tem o seu valor, gente. Não desperdice em um Aere. Ih, o cara morreu também, o Lucian, né? Eu ganhei duas assistes, eu acho que o Luden pingou no Lucian, eu acho que pegou no Eletrocuta também. Tá, será que a gente pega o Arauto aqui, eu acho, hein? A Vane tá aqui. Bind, Geraldo nosso. Boa. Tá. Talvez o Zaurado pra levar o mid seja uma boa ideia, hein, mano? Se pega. Eu não matava, eu acho. Eu acho que eu tava muito dano, mas eu não matava. Eu acho que o cara fica sambandinho, mano. Safado. Ela vai ficar muito safe aqui, não tem como matar. A não ser que eu dê um Bind muito glorioso aqui. Ah, eu dei. Vai, termina ali, gente. Ai, foram pegos ali, não vi. Eu tava esperando o Jax vir ali por trás, mas... Ele foi pego ali. Mas a Kali, ela não quer ganhar o jogo, né? Desculpa, amigo, mas... Você foi beitado. Um beijo. Deixa eu ir base aqui. Se resolvam aí. Eu estou bem tranquilo aqui no base. Nossa, o bait é de trilhões, hein? Flashzinho. Ele achou que eu vim pra cá, ó. Aí ele flashou pra cá. Tá, eu tenho o Solari aqui, mas você pode fazer Sombra Gêmeas ou Redenção também, ó. Não é uma má ideia. Mas eu acho que o Solari se enquadra melhor porque é um escudo em ar, igual o W da Lux, né? Muito bom. Nossa, esse cara aqui foi humilhado, tá, gente? Esse Jax aqui... Esse Jax não, Grave, né? Foi humilhado. Ele achou que eu flashei pra cá. Tadinho. Vem cá. Não, não morreu, boa. Não sei se eu salvei, mas eu acho que sim. Tá, vamos só administrar o jogo. Que a gente ganha, mano. Fé com fé. Ah, não quebrou o Ard. Que agoniazinha. Agora isso acontece. Tem um Ard aqui, né? Não adianta ficar aí. Tem um Ard, amigo. Lembrando que o Deluxe Support, você não dá o combo pra você matar, tá? Você dá pra deixar o cara low e o seu time finalizar. Porque... Você não vai ter dano pra executar o alvo. Você tira, tipo assim, metade da vida. Que é bem... Muita coisa. Nossa, você imitou o que é isso? Ai, eu errei tudo. Joguei mal agora. Não, podia ter errado esse aqui, assim, ou não? Cara, isso é muito deep, véi. Tem o Ignite no curar também, né? Mas eu acho que o dragão é nosso. Será que eu mato aquele cara ali? Ih, foi base. Tá, eu tenho o Aquaflux em tão pouquinho. O cara da moita, véi. Nossa senhora. Eu acho que eu joguei mal aqui, véi. Eu poderia ter matado o Lucien, mas ele flutchou. Não, não matava não, véi. Ele flutchou. Boa, galera. Cara, esse jogo aqui vai ser meio Stomp, né? 23 a 11 já. Só a Seraphine tá jogando bem. Tipo assim, tá segurando o game, né? Não sei se devo postar, eu não sei se devo mostrar muito, assim. Mas eu acho que, tipo assim, não deu pra mostrar da build a peel, né? Que é a P com peel. Tipo assim, agora seria o ponto mais forte da build. Porque eu teria o dano base do Luden e eu teria o peel do Aquaflux com o W upado. Meu W nem tá upado e ele basicamente dá 123 de escudo quando vai. E mais 180 quando volta. Então é 300 de escudo em área. E sem talpado no máximo, né? Não deu pra mostrar muito da build. Mas eu acho que, mesmo assim, deu pra mostrar um pouco da Lux Support, né? Que você é mais um suporte mago do que de peel. Mesmo que você faça peel. O cara quer criar jogada, o cara quer dar bind, o cara quer combar os caras. Tem que forçar o early game de Lux Support. É o ponto mais forte dela, independente de você fazer a peel ou peel. Esse é o seu objetivo, forçar o early game. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai dar game ainda. Mas eu acho que seja bem difícil a gente perder aqui. A gente conseguiu amassar o bot. É uma venda escalando. Difícil a gente perder. Ah, agora tem um jack splitando que ninguém para mais. Minha câmera bugou, né? Tá, consegui dar um peel e dar um dano. Deixa eu desbugar a câmera. Nossa, nem deu pra perceber que minha câmera bugou, né? Porque eu fico nessa posição o tempo todo. Cara, eu tenho que resolver esse problema da câmera, velho. Ela não pode ficar bugando assim do nada. Se tivesse o meu bind agora, hein? Ah, errei aquele bind, ele foi triste. Hum, se pega. Tá, boa. Eita, Vayne, que isso. Tá, acho que eu vou base agora, né? Tô meio sem mana, é meio arriscado ficar aqui. Peguei. Pera aí, meu filho. Eu tô meio sem mana, sabe? Nossa, boa. É, eu tô dando apoio moral aqui pro meu time, né? Vai time, ataque básico. Vai, maguinho, ataque básico. Vambora. Acabou o game, né, GG? Cara, esse game aqui foi o meu stomp, mas eu acho que vou postar mesmo assim, sabe? Porque eu acho que deu pra explicar um pouco da luck support no geral, não da build em si. Acho que eu vou postar. O escudo da Lugs... É, então. O escudo, ele fica muito grande, porque como é uma build que mistura AP, você fica com AP base alto. Isso porque eu nem fiz Rabadon. Mas você fica com AP alto, e daí o seu escudo, quando você upa ele de segundo, ele vai e volta. E aí, área. Então, além de ser dois escudos, é um escudo duplo, que pode ser até quíntuplo, porque pega em área. Então, fica bem forte. Eu fui MVP aqui do jogo, e eu fui o top damage do meu time. Dei 18 mil de dano. Bem legal. Só pra mostrar aqui um pouco da build pra vocês, mas essa build aqui não tem muito segredo, tá? Mas você pode trocar essa aqui por um eletrocutar. Sem problema nenhum. Que fica bom também, mas eu prefiro usar o AR. E em relação à build, você também pode fazer uma build de Lux build, tipo assim, tá ligado? Tirando esses dois escudos aqui. Aqua Fluxo, Turíbulo, Eco Harmônico, Solari, sem problema nenhum. Mas eu acho que a build mais eficiente é uma build que mistura AP com Pio, porque ela consegue dar dano e dar utilidade também. Lembrando que esse Pio você pode pegar o Exaustion, o Ignite, ou curar, sem pra dano nenhum. Eu peguei curar, porque a maior carry tava de barreira, então eu precisava de um Piozinho pra mim também. Enfim, se você gostou de vídeo, deixa o like aqui no canal, se inscreve. Fala qual campeão você quer. Tem muita gente que quer brawn, galho também. Vou fazer, não se preocupem. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.